Olá pessoal, eu sou o Spartan Eder aqui, bem-vindos a Fury. O Fury é um jogo que eu vi, o trailer, e achei muito engraçado para se jogar. Nós somos mais uma vez um samurai, tal e qual como o Arms with Wings, mas desta vez somos um samurai e estamos presos numa prisão de alta segurança, se assim se pode dizer, que é lá para cima da terra, supostamente. E o nosso objetivo será passar as várias plataformas, onde vamos encontrar uns quantos guardas, e chegar à base, que será o planeta Terra. Eu vou pôr aqui um novo jogo, que é isto, todos poderão de diversas histórias, mas o jogo será mais curto. Vou pôr aqui o Fury, é o recomendado, para ver o que é que temos. Ora, vamos lá, então. Ok, isto é as tais plataformas que eu estava a dizer. Nós estamos aqui presos, nesta prisão de alta segurança, realmente alta. Estamos lá no planeta não sei de onde. Isto é quase parece planetas, bem planetas. Ui, espera aí, então. E agora, o gajo pode me matar várias vezes? Cobrão, é? É hora de acordar Pronto, vai embora A gente já conversa Sim, não Mas eu também tenho uma máscara Olha, estou livre Ah, não tenho máscara O que é o coelho? Ok, está bem Está correto O estilo do... Está fixe Eu vou ser livre Ok, ficaria livre se o matar Está bem Os gráficos aqui estão correiros Estão estilo cartoon Está fixe Ok Posso fazer mais alguma coisa? Não, fui eu que me dei Não, aparentemente não Ok, então vamos subir frente Vamos ali descalço Só espero não apanhar prédios No caminho Onde é que o gajo foi? Já fez-se embora Por lá Mas espera, isso deve ser É, quer ver, quer ver Não Você ouvirá-me E você ouvirá-me E você ouvirá-me Você nunca vai escapar Não, não Só o que vamos ver Não sei o que, pá Uh, o que eu estava a dizer Nós estamos lá em cima E temos que ir aqui Sempre a tcheira, tcheira, tcheira Até estarmos livres Vai, vai, esculpa O cara, essas é que faz, pá Eu quero a escolha Dá para escolher, não Escolha difícil Ah, também gostaste, cabrão Ok Vá lá Traga-me lá, tcheira Uhul Ui, cara, vocês estão meio a tirar as coisinhas É que é a tua energia Olha o gajo Tá cá Ui, bloqueada Oh, mas Oh, cara Oh, cara Oh, mas Eu tenho que defender até Ter uma abertura Oh, cara Ah, até o gajo bloquear Tá bom Então não fez nada aquilo Bloquear ainda Ah, cara Eu tenho que bloquear umas quantas vezes É isso? Ui E eu Ah, eu gastei uns pontezinhos Para perder Ah, pá Ainda falta o boi Ah 6 Oh, não vale O quê? Dispara RT Oh Pumba Toma, cabrão Não te mexas Ah Ah, já posso atacar assim agora? Agora é defender, não é? Não X Nice Ok Toma Aí, depois continuo Vixe Anda cá Ah, tá Acho que andou e dói Pum Isto quase parece um tente Quente Remora Oh, não vai lá Isto é mesmo, a quente Eu fiz Espada atrás Ui Não é, não é Fost O que é isso? Essa merda Desviar Uh Ok, aquilo Ui Tenho que tirar isto Boa, boa, boa Será certa no gajo Toma, toma Ah, cabrão Uh Toma Ok, ele vai fazer aquela merda Vou ter que cuidar com aquilo Não sei o que é que é Mas tenho que ter que cuidar com aquilo Uh Criash Criash, cabrão Foi divertido Ah, tava-se a brincar, não sabia Peço desculpa E eu só tava aquecendo Não Não, é, vou pra casa não Calma, calma Precisa vir logo alguma coisa de dor Precisa vir logo alguma coisa Eu, eu dotador Ui, aquela merda Uma Ah Ui Claro que sim Não sei o que, não vales nada Como um gajo como tu Uma pequena moça Não sei o que Defender Toma, toma Toma, cabrão Como é que faz, como é que faz Toma, toma, toma Ah Ok Ah, anda cá Ataca, mano Eu, eu Vai, vai Não é do que não tem uma história Só tens três pontinhos Pô, outra vez esta porra, rapaz Não vale Isso é batota Elas empurrar O cara é falta, cabrão Fua, qual que isto Tom Isso não vale Vamos lá um Coisa que é pra não ser a mania Fua Ana Como, camelo Ui Ui Vamos, vamos Vamos a isto Vamos lá a isto Vamos lá a isto Estás a levar aí com as bolas das trombas Que é pra abrir a pistana Ui 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 Ai, vai rápido Ui Toma, toma Toma Foste Ah, vai Concentra, concentra Ui, agora isto Mas agora mudas Agora estás a usar todos os poderes, não é Estás a rasca O que vais fazer agora Ai, agora mexes com essa merda No way Eu dou-te o no way, ó Eu dou-te o no way nos cornos É-me o gajo, é Tens aí a cara do Hashimoto Mas eu digo-te Ai, agora tu mudas Ah Filha mãe, por isso é que ele está a mudar os poderes Por isso é que os poderes são diferentes Tu mudas de personagem, é isso Toma Toma Oh, cara se falhei Ah, cabrão Ah, batuteiro Ah, tiveste sorte Oh, cara se está rápido agora, oh gajo Agora eu quase parece o Hashimoto Toma Boa, boa Mais um bocadinho Mais um bocadinho Ah, 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 ah Toma lá Rita agora, cabrão Oh Oh, tisipots, pá Tisipots Ui Ui, ui Ah, caralho Muito rápido Toma Ah, tá quase, tá quase, tá quase Ah, rápido outra vez, pá Ah, que estupidez Mesmo assim ainda dá Quando ela Não acerta Se eu atacar logo Ainda dá Ui Não, não Só tens um pauzinho Estupidez Tenho três Ah, esta marda Oh, uma coisinha daquelas, pá Isso não vale Essa batota Olha a outra Ok Estamos chaves Para já estamos chaves Para já estamos chaves Oh, com esta merda Com esta merda Espera, é boa, boa, boa Olha o cabrão Então agora não consigo destruir estas Mas não, esta merda não destrói Boa, boa Ok, 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 ok Ui Tens mais, não Olha, não tens, não tens Vai, 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 vai Oh, oh, oh Ui Mas o cara Essas é que vais, pá Ah, matar a tua prima Mas agora não Oi, oi, oi Oxe, estupido Posso atacar agora ou não Ainda não E agora, também não E agora Ah, agora já posso Vamos lá, cabrão Ui O que é isto? Ah, não fui eu Voltou Quem é, quem é O que é que vai para a cela agora, cabrão? Ah, pisei Corta, corta-lhe já o pescoço Pimba Ah, não Dele uma joelhada Esse aqui é com o teu pescozinho Tinga, caralho O que é, tem doidoi Tem doidoi Olha, senhor doutor Espetáculo Uhul Já não tens bastão Caboça Brincadeira Oh, caralho Vai, olha Olha, olha a cela Para ter aí Alma, cabrão É foste Olha o coelhinho É Tu tens um microfone Um passo mais perto Para citar As notícias As notícias É Esmal, pá Por ou nós Tu que é este gajo Eu fico a lotar E o cabrão Fica a ver, né Sabes, é muito Tu sabes, é muito Ok Um mundo de paz É E lhe E o que é O que é O que é É o que é Pois, mano É que tu ajuda, né Tás aí, ó Coelhinho Até tens ali O logótipo Tá só a ver, cabrão Ok, agora Agora vamos tecer Plataforma, é isso Oi Para a direita É, pá Este aqui muda Muitas coisas Ok Sim, é bom Oh Mas tu voas Tá bem É tudo sobre o que um homem faz É tudo sobre o que um homem faz Hahaha Fazer um cu Oh, caras Estão leves aí Com essa merda à volta Ok Vamos andar já Boa O que? Eu vou de volta para a prisão Não Dá pra correr, não Mas andar sozinho O que estás Aquela merda tá ali Qualquer coisa Prisioneira Então eu vou libertá-la Será? Será que vou Juntar tipo um grupo De samurais Para fugir daqui Se calhar vou Era fixe Era muito Correiro Ok Aquilo parou A prisão dentro da prisão parou Temos que construir Temos que construir todas essas Láias Para que ela não pudesse sair Pá A gaja deve ser complicado Para abafar os gritos dela Ok Estão a fazer uma doidoi Eh Estão a fazer mal Já podia ser a correr Pá Vais aí andar devagarinho Ainda tem mais uma camada Ó o pá No camada Chegamos Não corres pá Vai lá Andar lá sozinho Ela tentou Hahahaha Sim, ele faz Que é porque ele fez o que fizemos Por isso que estamos saindo Que é o meu tempo ainda está aqui A gente não tem que ter muito tempo Temos uma carrada de paredes Vou lutar tipo labirinto não? Queres ver? Os paredes se construíram ou foi só a perspetiva que mudou? Pode ter sido. Pode ter sido a perspetiva que mudou. Porque está porreiro, pá. E aí ela anda. Ei, pretty girl. O que é isso? Oh, caraças. Oh, miúda. Eu estou aqui para te ajudar. What the fuck? Mas ela é o que? Um robô? Olá. Olá. Não fizesse de mim, fizesse o seu amigo. Calma! Pumba! Estás rápida! Só tens uma pata e tal. A primeira parte já está quase. Calma! O que agora? Ah, tem que defender, não é? Ai, não! Boa, boa! Ah, caralho! Quando ela faz aqui, eu tenho que... Aqui é só atacar. Posso atacar quando ela está no chão? Não. Cabrona! Um pauzinho já foi. Ui, agora está gorda rosa! Toca aquela merda balança! Oh, o que está a me seguir aí? Ah, eu fujo, eu fujo! Ui, caralho! Ela é rápida! Hehehehe! Anda para aqui, anda para aqui! Vá! Ui! Ui, que é fujo! Ai, é que é! É, é, é! Eu disse que eu fujo! Tu não! Tu ficas sossegadinho onde estás! Toma! Ui, 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 ui! Estão! 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 Ah, talvez não lhe acertavam na tromba! Sossegadinho aí! Oh, o que é que foste ir pescar? O que é que foste ir pescar? Estás maluca? Eu estou aqui! Estás... Estás passada a cabeça! Ui! Ai, agora! Ok, o sistema é mais ou menos... Ah, cabrão! O sistema é mais ou menos como o outro, lá em cima! As bases dos atalhos... O que é que fixe, né? É... Ui! Permite-nos... Eles já são complicados de matar! Já têm ali bastante energia! Ai, enganei-me! E levanta agora! Ui! Estás furiosa? Ui! Ui! Queres me matar, hein? Põe-te na fila! Oh! Gaste-te uma foice agora! Oh! Sossegadinha! Toma! Anda cá! Estás a bater que escorna na parede? Oh! Estúpida! Oh! Estúpida! Ah! Estúpida! Esqueci-me de saltar! Toma! 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 Tiveste sorte! Oh! Graças! Está sossegada! Boa! Ah! Graças! Não estou conseguindo bloquear! Ui! Isso é laser! Ui! Boa! Ok! Ui! Laser não, hein? Laser não vai brincar com laser! Vai! Doi! 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 Boa! Já foi mais uma bolinha, né? Está quieta! Está quieta! Está quieta! Toma! Quieta! Quieta! Nós ainda vemos seus melhores amigos! Oh! 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 Está quieta! Sua feia! Menina feia! Oh! 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 Que estupidez! Oh! Que estupidez! Não! Ah! Boa! Oh! Merda! Já me caiu também uma bolinha! O que estás a fazer? Olha o cabrón! Será que caiu-me por trás? Quem caiu-me por trás? Pá! Ninguém caiu-me por trás! Onde a mela? Onde a mela? Onde a mela? Ah! Cabrón! Não tiveste sorte! Ui! Ei! Melhores amigos! Melhores amigos! Melhores amigos! Ah! Este está acertando-me sempre! Ui! Vai lá! Vai lá! Toma! 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 Ai! Ah! Isto é laser! Um gajo tem que ter uma genica do caralho! Power attack! Ui! O que é isto? Estás nervosa novamente? Já só tens dois tracinhos! Eu não sei porque é que eu tenho que... Ah! Nenhum! Bora! Oh! Caraças! Tua gajo agora corre! É isso? Oh! Estava-se mesmo a ver! Oh! Eu não vejo! Eu não vejo! Eu não vejo! Eu não vejo! Oh! Caraças! Olha que lado! Fui! Tás aí! Cabrona! Oi! Oi! O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço isto? O que é que eu faço isto? Oh! Mano! Dá-lhe da tromba aí! Vai! Taca-lhe já! Então eu não posso fazer nada! Ui! Ui! Tanta merda! Ui! Tanta coisa! Tanta coisa! Ui! Tanta coisinha daquelas! Ui! Ai! 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 Boa! Ui! Cabra pá! Tá sossegada! Oh! Porcaria! Porcaria! Oh! Oi! 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 A energia tá quase! Tá quase! Tá sossegada! Boa! Oi! 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 Ah! Não vale tanto! Whoa! Ui! O que é que foi ? O que é que foi ? Merda, não consegui Caraca, está quieta, está quieta Vai Vai-te a cozer, estupida de merda Onde é que foste ? Onde é que foste ? Oh caraca, já te apareceu outra vez Não é que ela anda O que é isto ? Ah, estás aí, não é ? Abra Ui, esta merda põe-te As formas sem bolinhas, pá Está quieta, vá Eu daqui de longe, é ? É ? É ? É ? Quem está mais boa pontaria ? Não sou eu O cara, não dá certo Não dá certo Porcaria Porcaria Tens medo, não é ? Eu era freio, eu peço Não vejo que esta parede não dá para destruir, pá ? Ok, ok, ok Oh, o que é isso ? Isso não é nada, não é ? Isso não é nada, isso não é nada Está sossegada Caraças, pá Estás rápida, mula Estás rápida, mula Vai, 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 vai Oh caroças Ah, foste Boa, boa Uh Ok Temos mais ali um pauzinho Só um quadradinho para mandar abaixo Ei, ei Ei, ei O que é isso ? 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 Ok Ok Não passa nada Não passa nada Então, mas eu não acerto, é isso ? Não acerto nada Ah, pelo jeito, não Ok Ok É ok É só estar assim a dançar, não é ? Não é ? Ui, aquelas balas Aquelas, aquelas Aquelas com outra cor São tramadas As cor de rosa parecem Tem imãs, aquela merda Para lá com isso, sua louca Sua louca, pá Oh Caraaaaaça Boa Merda Ui Ui, 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 ui Que eu vou Ui, que eu vou morrer Que joia ? Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ei, acertou Me cagando a tanga Ui, posso acertar ele agora ? Boa, boa Boa Ai, só tem um tracinho, pá Ok Nesta tal parte Temos que fugir Até Até dar Ainda não dá Posso atacar agora ? Não Pô, e o que vais fazer ? Vai, 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 dá a cabo dela Dá a cabo dela Yes Boa, boa, boa Ó, tadinha 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 a tela Tadinha Uh Uh, caraças Papai Hi, 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 hi Aí, eletrificada Afosto a mula Tu, ó coelho de merda Não faz nada Eu acho que é só olhar o cabrão, pá Pois, tá só olhar, né ? Muito bem Tá bem Sim, coitada Tava a sofrer tanto de amores E eu achei por bem, né ? Mas eu acho que estive bem Tratar, cotidinha Será que ela que ela caiu por lá De lá É, fantástico Se procurando por algo Pois Como todos nós A sensação dela Ela foi tão vile A laca, que era bom A laca Você veio ao lado E eles fizeram ainda pior Hã Bem Tadinha que são esperto Isso é Amo sim senhor Eu faço as coisas e tu Fazes o nada Cabral Estou aí para o cito errado Porra, porra, porra Mais um já está Ok Então pronto Se calhar, eu não sei se vamos andar mais um bocadinho Se calhar vamos ficar já por aqui Está a andar para onde? Deixa-me só ver para onde é que vamos Ui, caralho Está sempre a virar esta merda Ok, vamos ficar aqui ao pé do Do moinho, apanhar o fresquinho Não vai aparecer ninguém agora para não Ah, ainda temos ali o ponte Está bem Bem pessoal, como podem ver o jogo está muito engraçado Aqui a temática E a jogabilidade, a forma como jogamos Está fixe Aparentemente os bosses São mais ou menos o mesmo Variam Realmente os ataques Mas depois a forma como temos que Os ultrapassar são as mesmas É fugir nos timings Certos, bloquear nos timings Certos Não sei se mais lá para a frente Se vai ser assim diferente Ou não Se vamos ter mais do que um boss Se ainda tivemos dois E a solo Portanto Esperemos para ver O que é que temos mais à frente Se ainda estás aqui Desde já o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo E por hoje é tudo Quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau